Sejam todos bem-vindos, meus caros ouvintes, para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E retomando aí mais uma vez esta própria temática, os mestres do caminho direto, vamos trazer um novo personagem chamado Swami Vijoyananda, discípulo de Swami Brahmananda. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Aos 21 anos de idade, ele se formou em Química pela Universidade de Calcutá. Pouco depois, em 1919, obedecendo ao chamado de uma visão, que o fez ir para a sede da Ordem Ramakrishna, entrou como novício para se dedicar inteiramente à vida espiritual, sendo iniciado por Swami Brahmananda, o primeiro presidente da Ordem. Quatro anos depois, em 1923, ele recebeu o Sanyase, a consagração monástica de Swami Shivananda, o segundo presidente. Em 1932, a pedido dos círculos argentinos ávidos por conhecer o Vedanta e, em seguir as prescrições desta filosofia, as autoridades da Ordem concordaram em enviar Swami Vijoyananda a este país para divulgar os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Sua mensagem era do Vedanta. Transcenda, transcenda a diversidade, transcenda a própria harmonia e alcance a unidade. Em outras palavras, conheça a ti mesmo. Práticas para purificar o coração Jesus Cristo disse, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Muito mais tarde, Sri Ramakrishna, outra divina encarnação, disse, Pureza de coração é absolutamente necessária para alcançar a visão divina. O que é pureza de coração? Certamente, nem Jesus Cristo nem Ramakrishna falaram do coração fisiológico. Por coração, devemos entender a sede de nossos sentimentos e até mesmo de nossos pensamentos. Portanto, o significado dessas palavras é que devemos purificar nossos pensamentos e sentimentos. Como se faz? Esse é o tópico de hoje, a prática. Meus queridos amigos, digo a vocês por experiência de viver, tanto tempo aqui e também na Índia, o que acontece é que a grande maioria das pessoas, mesmo que tenham um pequeno desejo pelo espiritual de vez em quando, não fazem nada realmente prático. Muitos buscam a revelação divina e são, em sua maioria, mundanos e, sem dúvida, muito ocupados com várias tarefas. Mas muitas dessas tarefas não são impostas a eles, mas adicionadas por seus próprios desejos. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer para purificar o coração é tentar discernir bem e não adicionar mais do que o absolutamente necessário para levar uma vida de relativo bem-estar. Quem segue o caminho do conhecimento, que é extremamente difícil para os mundanos, a prática do puro discernimento, não isso, não aquilo. Tudo o que sabemos sobre nós é temporário e não proporciona qualquer ajuda para a visão do supremo. Esses seguidores do caminho do conhecimento se afastam completamente de suas casas e das associações com pessoas que levam vidas complicadas. Mas isso não é possível para todos, para a maioria, o caminho possível é da devoção misturada com algum discernimento. Que tipo de percepção? Saber que a única coisa permanente é a divindade e a si mesmo é a sua parte inseparável. Não se esqueça desse fato. Você é uma parte inseparável do divino. Os iniciantes pensam. Deus está lá além do céu azul. Em seguida, vêm os outros que dizem. Deus se manifesta em todos os lugares. Mas aqueles que depois de terem praticado dizem. A existência de Deus vale porque eu sinto. Eu sinto sua presença. Ele está comigo. Então, para se chegar a esse sentimento, o que devemos fazer? A primeira coisa é, como eu já disse, não adicionar essas ideias, esses objetos, que são absolutamente desnecessários para nós. Portanto, aqueles que pensam na ideia de o que o que pode acontecer comigo amanhã, tenham muito cuidado. Esses não possuem fé suficiente na existência divina. Se Deus está inseparavelmente conectado conosco, por que pensar no futuro e manter a ideia de se eu pegar um péssimo período? Para aqueles que repetem, se vier um péssimo período, é a minha experiência. Para eles, infalivelmente aparecem um péssimo período. Parece que Deus ri e diz, tudo bem, aprendi o que é um péssimo período. A segunda prática muito importante é seguir o caminho da veracidade. Sempre celebrar dizendo a pura verdade. Portanto, a veracidade é possível. E além disso, nos alivia de muitas, muitas tristezas, mesmo em um mundo onde o comércio, as transações comerciais e a corruptividade sejam existentes. A terceira prática é o controle. Controle de todos os sentidos. Paladar, olfato, tato e etc. Devemos controlar nossa vida. Já vimos de forma simples três práticas. Três maneiras de purificar o coração. Vamos ver outra forma. Tornando-se costume, o ser humano é um ser de hábitos. Lembrando-se da presença divina pela manhã e na última hora do dia, quando vai dormir. Sei muito bem que a maioria de vocês não vive de uma renda que tem que trabalhar muito para ganhar o próprio sustento ou de seus parentes. Mas ainda assim, de manhã, ao se levantar, pode-se lembrar de Deus e também na noite. Todos nós entendemos de alguma forma o que é amar, o que é amor. E amor, o que isso faz em nós? Começa a derreter nosso principal inimigo, que é nosso próprio ego, o eu. Amado, amado, amante, todos pensam mais em você do que em mim. Quando esse amor se torna muito forte, quando eu está completamente submerso, através de nossos pensamentos e ações, na busca pelo você que é Deus, Então as outras práticas são mais fáceis. Portanto, devemos nos esforçar para erradicar gradualmente o eu tremendamente forte de nossa vida. Eu sou o amante ou amado de Deus. Eu sou o seu instrumento. Siri Ramakrishna dizia constantemente Ó mãe, ele dirigia-se ao princípio divino com o termo mãe. Eu sou sua máquina, você é a maquinista. O que eu falo é o que você me faz falar. Eu me movo porque você me faz mover. Você é o real. Você é a realidade dos conhecedores. Também temos de começar a dizer Você é tudo para mim. Trabalho em minha casa, fora de casa. Trabalho de maneiras diferentes. Faço todos esses trabalhos porque você os trouxe para mim. Para que não cresça em mim a ideia do eu. Para que eu possa oferecer tudo a você. Meus queridos, o tempo está passando. O tempo está correndo. O tempo está voando. Não devemos deixar nada para amanhã ou depois de amanhã. Hoje temos que focar nossas vidas inteiras em um propósito. Nos unir ao amado. Nos unir ao puro princípio divino e ser salvos. Ser livres. O caminho de cada um é aquele pelo qual, por sua própria natureza já preparada, ele se sente chamado por Deus. Alguns seguem o caminho da ação altruísta. Eles não precisam de outros cultos, outras orações. Eles vivem apenas para os outros. Outros levam uma vida de autocontrole, tanto interno quanto externo. E outros conduzem suas vidas pelo caminho do afeto e do amor a Deus. Pegue e escolha o seu ideal. Depois de muito discernimento, pensando e perguntando com sua própria mente a quem você quer se oferecer. E se ofereça de forma simples e plena. É uma prática extremamente forte para obter a visão divina. Não quero fazer seguidores ou amigos no mesmo caminho. Eu não quero converter ninguém. O único céu em que penso é em contato íntimo com meu amado, Deus, que está em mim. Que está em todos vocês. Adorando. Sou apenas um servo dele de muitas maneiras. Você. Eu os vejo pelo menos uma vez por semana. Então você pensará se é possível praticar a veracidade. Se será possível retirar a mente de todos os objetos e ideias. Dos contatos por meio do tato. Paladar, o cheiro e etc. Se for possível, mesmo vivendo no mundo, viver longe de tudo e sem desprezar ninguém. Portanto, todas essas práticas, sem dúvida, posso dizer com certeza, irão ajudá-lo a purificar seus corações. Siri Ramakrishna disse uma vez. No momento em que alguém purifica seu coração, naquele momento a divindade é refletida nele. Naquele exato momento. No momento em que sentimos que oferecemos a nós mesmos e tudo o que é meu. Entregue a Deus. É por isso que os instrutores dos instrutores, como Jesus Cristo, Siri Ramakrishna e outros dizem, precisamos da pureza de coração para ver Deus. Agradeço a Deus. Amém.